Fala, cabeças de bagre! Vamos continuar nosso pokémonzinho, né? Pokémonzinho de lei, é de lei, é de lei. Não pode... Nossa senhora, um dia sem jogar pokémon é um dia triste. É um dia triste, um dia que não vale a pena ser vivido. Então vamos jogar. Acabamos de derrotar ali. Esse pessoal tava todo preso. Vamos meio que investigar aqui o que é a bagaça. Oi. Ah, tá bom. Bom, beleza. Acho que era basicamente isso, né? Vamos agora voar para a cidade de Fúcsia. É assim que se pronuncia? Será? Fúcsia. É chique, hein? Vamos pra cá. Oh, já vim nesse mato, já. É, já vim, já vim. Beleza. Aê, aqui é obrigado a bike. Ah, tô ligado que é isso aqui. Lembrei agora. que eu tenho que ficar... Olha lá, se não desce. Ei, rapá. Eu vou aproveitar nessa luta contra o... o William. Vou mandar um salve aqui para o Leonardo, porque ele falou... Manda salve para o primeiro comentado lá no... Na rede social das dancinhas. Não pode falar o nome, porque senão o YouTube fica bravo. Aí eles ficam bravinhos. Então vamos não falar. Mas acompanha aí essa vitória para você, hein, Leonardo. Mais do que salve. Você vai ver uma vitória épica. Mentira, não vai ser épica, porque... O cara é meio fraquinho. Mas vai ser uma boa vitória. Olha aí, ó. Para você, hein, cara. Especialmente. Ihu! Ai, Deus. Aê! Hehehe! Valeu, Leonardo. Tamo junto. Surf nele. Dragon Rage. Vai de slam. Ih, rapá. Ih, o Mucky é... Pô, Mucky. Filha da mãe, você. O que que diria que o Mucky teria um disable? Oh, pensei que ele tinha... Até essa, velho. Caralho, não tem ataque nenhum mais. Ô, louco. Esse cara é bruto, hein. Ó. Primeape dele. Que massa. Má... Má... Vou colocar o meu próprio machoque aqui. Ha-ha! Moleque! Valeu, Corey. Na próxima 70 de novo, irmão. Má... 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 Beleza. Ô, quero capturar o Raikwaza. Falei pra vocês e acabei esquecendo depois, né. Tem que ir lá pegar ele. Ah... No Raikwaza talvez valha a pena soltar a Master Bola. Não tem nada de interessante aqui nesse mato. Má... O Fearow. É. O Fearow dá XP. Isso é fato. Porque ele é um Pokémon evoluído e tal. E Pokémon evoluído costuma dar XP, mas... Não tô aqui pra upar. Queria achar algum Pokémon Shine, sabe? Abraço, Machope. Ô, louco! Ô, Machamp. Nossa, ele é muito louco, velho. Que Pokémon bonito. Ah, meu nariz tá coçando. Maravilha. Ah, falou! Ih, me ferrou, hein. Me ferrou, hein, brother. Mas é bom. Tô precisando do Pau Mil também. Ah... Um ataque... Ataque lutador contra um Pokémon lutador. Ah... É, não é uma boa estratégia, mas sumiu da conta. Ah, já lutei com ele. Beleza. Acho que foi todo mundo, então, aqui, né? Ih, rapaz. Olha lá. Tem um monte deles. Ô, Mil! Você errou ataque, velho. Que isso, cara? Tá louco. Ah, o Fly não é muito eficiente contra ele. Boa! Boa, menino machoque! Daqui a pouco você vai virar Machamp, hein. Questão de tempo, questão de tempo. Questão de tempo, questão de tempo. Ah, nem precisava usar o ataque mais forte do Alakazam. O Alakazam tá muito bombado. Essa é a verdade. Ô, caramba. Já lutei com você, já? Então tá bom. Se a gente já se enfrentou, beleza. Ó, Alakazam vai pro nível 50, hein. Quem diria? Quem diria? Mito Kazan. Ô, eu curti ter um Alakazam, hein, gente. Já falo pra vocês. Curti demais. E é a primeira vez que eu tenho, né, porque... Só jogando... Ultra Violet mesmo. Ninguém quer de novo? Ou quer? Ah, quer sim. Beleza, isso é bom. Eu tô aqui pra upar. Submissão. Vamos tirar, então. Tirar esse. Quem mais? Você tá com a mão levantada, né? É bom isso, cara. Porque dá uma upada boa. Os caras aceitam lutar de novo com a gente. Isso é ótimo, na verdade. Ah, você não levantou a mão. Só isso aqui. Boa Alakazam. Agora eu só vou pegar e fazer o seguinte. Acho que o macho que aguenta aí sozinho na porrada. Ah, rapaz. Ah, tem um outro Snorlax aqui. Ah, tem um outro Snorlax aqui. O que você é? O louco. Fica saindo assim. Vamos ver. Tem vários itens que eu quero saber o que... Ó. Vamos lá. Ah... 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 Esse item aqui eu já sei o que fazer com ele. Lembra um cara que a gente falava que ele ficava... Não saia nenhuma palavra da boca dele. Ele simplesmente pegava e a legenda saia uma bizarrice. A gente tem que dar isso pra ele. Vamos fazer isso meio que agora. Só, claro. Vamos passar aqui e a gente vai lá entregar pra ele. Vamos acordar esse Snorlax. Gente, eu já capturei o outro Snorlax. Então, basicamente, aqui é mais matar ele mesmo. Eu não... Pra que eu quero dois Snorlax? Não quero. Então... Vamos ver se o item tá aqui. Que o... A pessoa lá disse que a gente usa o... Cadê? Aqui. Ah, meu. Tem que ter escondido porra nenhuma aqui. Não, ali eu já fui. Beleza. Vamos curar. Cadê o centro aqui? Ok. Valeu. Não. Pega e... Mil. Leva a gente, cara, pra cá. Obrigado. Não. Não é esse tio aqui, não. É esse aqui. Aí. A gente dá a dentadura pra ele, que eu achei lá dentro do safari. E agora ele consegue falar. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Você é um verdadeiro salvador de vidas. Ninguém podia entender uma palavra que eu falava. Nenhuma. É, eu sei. Eu estava com muita vergonha de mostrar o meu rosto. Ah, tá bom. Deixa eu dar alguma coisa pra você. Olha, eu recebi o HM4, que se não me engano, é o Strength. Força. Isso. Então vamos lá. Ah... Machoque. Deixa eu ver uma coisa. Antes. Ah... É um ataque normal de 80. É, eu estou com muito ataque. Tá. Eu vou tirar esse daqui. Tá. É... Não recomendo que façam isso, sendo bem sincero. Mas... Ah, é um item... Um... Um doce raro. Vamos usar ele. Vamos usá-lo no Dragonair. Beleza, então. Agora... Bom, por que eu não recomendo? Porque, assim, é um ataque normal. Mas por que eu coloquei? Senão eu tenho um Pokémon que só tem ataque de... Ataque... Lutador. E assim, gente. É... Eu preciso de Pokémon equilibrados, né? No final das contas. Porque no final... Na liga... A gente vai precisar... Que todo mundo contribua. Senão, não vence. E não é um ataque ruim. Mas pelo menos não é um ataque lutador, entendeu? Esse é o grande ponto nessa história toda. Ótimo. E o bom é que ele vai ganhando uma XPzinha. E já vai morrer também. Que bom. Durou bastante ele. É, pelo menos upou. Não vou criticar tanto, porque pelo menos ele upou. Vamos pro Psyduck! Ih, fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Ih, já era esse Slowpoke. Ih, caramba. Cai junto. Segura, na mão de Deus. Cai junto de novo. Ai, Deus do céu. Um Ciel. Vou pegar, vou pegar. Boa. Peguei. É bom ter. Um Gold Dunk, velho. Vou pegar também. Ah, bicho doido. Ô, Fela da Mãe. Aí, peguei. Ih, uh, uh, uh. Slowpoke já tenho. É, o bom é que o Raichu tá dando uma empada boa. Ah, tá. A correnteza é muito forte. Já peguei um Gold Dunk, já tá bom. Uh, rapaz. Matei. Filha da puta. Lembrando que eu tô sem Pokémon de água, hein. Eu ensinei o Surf pro... Pro Dratini. Bom, vamos subir aqui. Um Ciel. Só que dessa vez é um Ciel Shine. Vamos ter cuidado aqui. Você sabe que eu odeio isso. Mas eu vou fazer. Eu vou dar um save aqui. Cadê? Por fora. Pronto. Só pra garantir. Mas vamos lá. O ideal... É trocar... Coloca a Victory Bell. Victory Bell, coloca pra dormir. E vai batendo devagar nele. Aí. Boa. Eu acho que isso já é o suficiente, Victory Bell. Só coloca pra dormir de novo. Boa, Champs. Vamos pegar esse Ciel... Shine. Peguei. Tá lá. Sem precisar do save. Boa. Excelente, velho. Vou tentar pegar esses lombos também. Peguei. Foi muito fácil. Mas beleza. Vamos fingir que foi difícil. Uma pedra da água. Vocês que vão escolher o que vira o... Um Squirtle. Travei. 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 Travei aqui. Parei. 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 Vou salvar... Também. Cara. Um Squirtle, velho. Eu só vou fazer o seguinte. Eu não tenho muito o que fazer. Se eu atacá-lo, ele morre. Eu vou colocar ele pra dormir. Beleza? E vou usar a outra bola. Tentar capturar ele do jeito que ele tá ali. Meu Deus. Meu Deus. Foi. Caralho. Squirtle. Putz. Acabei de falar pra vocês aqui. Tô sem Pokémon de água. Putz. Cara. Peguei um Squirtle. Inacreditável. Não. Não vamos dar nick pra ele. Porque ele é o Squirtle, velho. Nossa. Tô felizão. Sério. Juro pra vocês. Eu acho que é o dia mais feliz. Esse é o... A parte 11. É a parte mais feliz até agora. Juro pra vocês. Nossa. Vou até beber um pouco de água. Perdi o rumo até. Mais um Squirtle. Deve ser normal ter Squirtle aqui. Caraca. Gente, eu quero ir subindo. Porque eu tenho que achar onde tá. Mais um Seal. Mas agora eu já tenho um Seal Shine. Imagina pegar um Squirtle Shine. Vocês imaginam isso? Isso não é nem pra imaginar, né? Eu queria um Psyduck Shine. Cadê a pedra, velho? Hum. Onde que tá, hein? Eu tenho que achá-la. É nesse lugar aqui que tem o Articuno, não é não, turma? Se não me engano, é. Eu tenho que jogar as duas pedras ali. Porque aí vai tapar a correnteza. Eu vou conseguir andar de boa. Usando o Surf. Ó. Falando nele. Ó ele ali. Estão vendo ele ali, né? Dá pra ver a pontinha dele. Ó ele ali. Haha. Pássaro felarama. Eu vou te pegar. É o fim do Raichu. Tem mais ataque. Beleza. Coloca o Dragona aí. Boa, garoto. Então. Nossa, eu achei que tinha travado. Que medo, velho. Eu já tenho Slowpoke. Pode matar. Pode matar. Ai, deixa eu pegar meu Solar aqui embaixo. Pera aí que o jogo travou, viu? Sem brincadeira. Tá travando. Agora voltou. O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer assim, ó. Jogar isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Desço esse carinha. Deixa eu pensar agora. Desço mais uma vez. Beleza. Empurra. Pra não atrapalhar a gente aqui. Todo ataque vai ser difícil. Slowbro é um Pokémon muito forte. Aí, eu vou fazer o seguinte. É, o Slowpoke já é um pouco menos. Vou pra cá, pra cá. E jogo aqui. Beleza. É isso. E aí chegamos no menino. Opa, um Horsea. Matei. Que desgraça. Chegamos no Articuno. Vamos salvar. Porque é o seguinte, né? Pássaro lendário. Vocês sabem. Eu quero capturar. Ô, menino Articuno. Você é level 50. Mais forte do que os meus Pokémons. Eu vou me transformar em você. Pra ser uma luta aqui justa. Tem que ser justo. Não é verdade? Vamos lá. Olha lá. Articuno contra Articuno. É difícil ver isso. Agilidade. Vamos usar esse daqui. Isso. Tá ótimo. Mas aí ele vai me matar. É. Quem que eu vou usar na sequência? Eu vou de Dratini. É Dragonair agora, né? Ah... Porque depois eu vou de Victory Bell. Colocar pra dormir. E aí eu vou tentar capturar usando... Uma... Uma... Vixe. Aguenta aí, Dragonair. Usando uma Pokébola... Uma Ultra Bola. Nossa Senhora. Mãe do Céu. Vamos já direto de Victory Bell. Victory Bell, é o seguinte, cara. Se você... Era isso que eu ia falar. Se tomou um ataque, já era. O Victory Bell não teve velocidade suficiente. Ah... Alakazam... Cara... Só tem que tomar cuidado pra você não matar ele, velho. Não mata ele, pelo amor de Deus. É, foi bem fraquinho. Mas tá... Isso é ótimo. Continua atacando fraquinho assim. Vamos até acelerar um pouco. Beleza. Mais um. Beleza. Agora vamos tentar pegar. Eu não quero gastar uma... Uma... Master Ball. Vou tentar pegar usando a Ultra Bola. Se eu tivesse o Victory Bell de volta, colocava ele pra dormir, aí conseguia fácil. Ixi, rapaz do céu. Vamos lá. Temos ainda cinco tentativas antes de ter que usar uma Master Bola. E eu não tenho mais o que fazer também, tá, gente? Porque, assim... É, não vai conseguir. Eu não tenho como colocar ele pra dormir. Porque eu não tenho mais. O Victory Bell tá morto. Vamos tentar uma última coisa, então. Vamos usar aqui... É... Um revive. No Victory Bell. Beleza. Muda pro Victory Bell. O Victory Bell vai colocar ele pra dormir. Boa. Vamos tentar agora. Agora a gente usa a Ultra Ball. Se não for, vai de Master Ball mesmo. Porque eu quero o Articuno, independentemente. Vai. Ah, filha da puta! Ave Lazarenta. Vamos pegar ela, vai. Deixa a Master Ball fazer o trabalho dela também. Pronto. Primeira Ave Lendária. Dá aquele pau nesse carinho. Segundo... Pokémon Lendário, hein? Porque a gente já tem o Mil na equipe, como vocês já puderam ver. Então... Ave Lendária de Gelo. O Articuno. Faz parte agora da gloriosa equipe. E tá nível 50, hein? Não é qualquer... Nivelzinho furreca, não. Beleza, turma. É o seguinte, agora... Eu não sei a certa onde que a gente tem que ir. Mas vamos descobrir. Ah, é. Isso não faz efeito nele. Opa, o Squirtlezinho. E eu quero pegar o Squirtle pra upar. Eu quero... Eu quero ter um Blastoise. Uh! Não, eu tenho que descer. Tô tentando sair daqui. Jesus amado. Eu sobe. Eu me enfio cada vez no lugar pior. Oh, Deus. Não tô sabendo sair daqui. Mas pelo menos tá ocupando. Olha lá, casando. Olha. Esse aqui eu não tinha feito. Tem algum outro esquema aqui dentro desse lugar, então. Se joga aí. Se joga aí. Boa! Que é aqui. Quero outro lugar. Ah, eu acho que aqui se eu usar o... O negócio de achar item. Cadê? Não. Ah, então... Eu não sei pra que serve essa merda de achar item aí. Nunca achei item nenhum. Ótimo. Saímos onde precisávamos. Ih, menina. Eu não tô num bom momento pra lutas, garota. O meu time tá todo cagado. Sério, você podia me dar um minuto de paz, né? Mas vamos lá. Ih! Ferrou. Malakazan só aguenta bater em mais pouquíssimos pokémons. Ixi. Nossa, ainda por cima o Malakazan errou o ataque. Agora ferrou. Eu vou ter que usar... Um... Como que chama? Um Elixir. Pronto. Resolvi o problema. Agora eu consigo enfrentar todo mundo aqui. Ótimo. Abraços. Com o meu Alakazan bombadaço. Esse tá bombado. Beleza. Você, garotinho. Você também quer lutar, né? Ih! Você não tem vez, não, filho. Aliás, ninguém tem vez. Eu tô... Esse aqui eu não vou nem gastar PP com esse cara. Ótimo. A gente tem que investir forte. Agora. No fato de termos... Ah, o Laboratório Pokémon. O que que faz aqui? Tá, vocês estudam... Pokémons. Isso eu já entendi. Mas o que exatamente? Você quer trocar o quê pelo quê? Ah, ele quer trocar um Raichu por um Eletrode. Nem a pau. Você tá louco, filho? Raichu foi meu Pokémon inicial. Meu pichuzinho. Raichuzinho. Pera aí. Ô, menina. Um Venonate por um Tangela. Pô, eu tenho um Venonate, hein? Eu posso pegar ele ali e trocar com você? Ah... Não, ninguém. Ele quer uma Pônita por um Seal. Ah, lá. Agora eu vou ressuscitar o meu Omanite. Depois eu volto aí e ressuscito o meu Cabotops. Acho que é o Cabotops que é o primeiro. Beleza. Aqui é a mansão Pokémon, não é? Ah, aqui é a ilha Sinabar. Acho que é. Chama a mansão Pokémon isso aqui. Aí. É isso mesmo. Aqui tem Koffing. Ó, um sinal do Mewtwo aqui, hein? Sim. Ó, liguei o olho dele, hein? Tá boladão agora. Tá bravo, tá bravo. Beleza. É, ele já vai morrer, já. Só que eu preciso investir no... Opa, um Izinho. Pô, vou capturar esse Wizzing aqui, meu. Ah, mas não tenho Pokébola. Aliás, um erro enorme da minha parte. Andar por aqui sem ter Pokébola. Porque vai que aparece um Pokémon top. E aí eu não consigo capturar. Vamos... Comprar Pokébolas. Então, eu preciso me ver umas 20 aí. Eu não comprei nenhuma no final das contas. Só per... Ô, caralho. Esse é o... Tá muito rápido! Pronto. Peraí, deixa eu ver se alguém... Ô, me dá um item aí. Ô, me dá um item aí. Valeu. Não me der porra nenhuma. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos de... Redistribuir. Você. Vem pro lugar do Raichu. Porque na ordem... Na ordem de quem morre, eu quero upar primeiro. Você vem antes. Aí depois vem o Mil. Tem que dar uma upada no Mil. Tá meio fraquinho. Quero que o meu machoque vire machamp logo. Pô, você quer batalhar. Não quer, não? Eu sabia. Ha! O cara tem um Charmander nível 34, velho. Que desperdício. Um Charmille é o nível 34 também. Aí sim. Um Grow Light. Um Vulpix. Um Vulpix. Zinco. O que que tem aqui nesse livro? Tá. Aqui eles estavam fazendo alguma pesquisa. Sobre o Mil. Os caras criaram o Mil 2, velho. Não dá pra passar por ali. Vamos ler esse livro aqui também. Descobriram o DNA de Pokémon na selva da América do Sul. No Brasil, hein? Cálcio. Ah, ele vai morrer. Ixi. O louco, Pó. Calma aí, velho. Tá. Vou colocar um lugar desse ataque que eu não gostei. E aí ele fica com um ataque psíquico, que é um ataque bom. Bom, vejamos. Ô, o que vocês estavam pesquisando? Uh, Nine Tales. Que lindo, velho. Boa. Obrigado por me matar. Ah lá. O Mil nasceu. E demos o nome ao recém-nascido de Mil 2. Eu quero ter a chance de vê-lo, pegá-lo. Que aí sim, o bagulho vai ficar louco. Acho que aqui não tem nada. Ó. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Desliguei o... O olho dele. Abriu o portão. Era só pra trocar, então. O de baixo tem que estar com o olho vermelho ligado. Aqui em cima com o olho desligado. Aqui eu já não sei. Vamos ver o que que eu preciso fazer. Ferro. Ok. Vamos ligar o olho dele aqui. Isso. Ligou, abriu ali. Valeu, Weezing. Não, não tem jeito. O Alakazam é muito bom. Tá em outro nível. Completamente diferente. Ninguém aguenta com ele, não. Ah, aqui era o item que eu tinha visto. Um HP Up. Isso daí é pra... Cada vez mais melhorar os pokémons, né? Vamos cair nesse canto aqui. Tá, não foi uma boa queda, não. Onde eu tô exatamente? Tá. Deixa eu voltar lá pro primeiro andar. E fazer uma avaliação. Porque eu não fui nos outros cantos aqui. Aqui não tem nada. Tá. Ali tem uma... Uma porta. Nossa senhora, tem muito pokémon aqui. Pelo amor de Deus. Como eles são chatos. Bom, desliguei ali. Vamos ver o que dá com a porta ali de baixo. Abrir. Mas as outras duas... Tem outras duas portas aqui. Como abrir, eu não sei. Ih, não tem mais PP aqui. Ele não tem mais o que fazer. Vamos curar. E usar um repelente ali. É, se bem que assim... Também quero evoluir os outros, né? O problema é que eles morreram muito rápido. Porque a intenção era o pai desse cara aqui. É um lugar bom pra o pai dele. É, se bem que ele não tem mais o pai dele. Ô louco, Koffing. Aí, caí no lugar certo agora. Ô louco, se explodiu o dia inteiro. Vai, opa. Falei? Carbo. Ó, aqui nesse lugar podia ter um Charmanderzinho, né? Já tá cheio de Pokémon de fogo aqui. Opa, saí. Ah, não. Não acredito. Tá chovendo pra caralho. Que merda. Mas já sabemos o que a gente precisa fazer. Ih, já esqueci o que eu precisava fazer, hein? Já me perdi de novo. Nossa senhora, mãe do céu. Que ódio. Vamos fazer o seguinte? Pelo menos pra eu me localizar, cara. Cadê um repelente aí? O macho que vai morrer. Tá de boa. Já sabíamos que isso aconteceria. Nossa, o repelente acabou e é instantâneo. Não saia pela porta. Beleza. Não vou sair pela porta. Ih. Vocês são muito mole. Na moral. Uma pônita. Beleza. Beleza. Fechou ali, mas abriu aqui embaixo. Boa. Com certeza esse carinha vai querer lutar. Nossa, ele vai explodir. Opa. Para, 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 para tudo. Para tudo que ele chegou. Um Charmander pra capturar. Eu não tenho nenhum Pokémon de fogo na equipe. Vamos colocar ele pra cochilar. E pegá-lo. Eu tenho uma outra bola. Isso aí. Não dá pra... Vai ter que... Só dá pra fazer isso, gente. Eu posso machucar ele um pouco com... Veneno. Mas o ideal é não. Porque se eu errar, eu... Ó. Ferrou. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Colocar um veneninho aí. É. E vou me enrolando aqui. Pra ele ir morrendo um pouco. Na hora que eu chegar no amarelo, eu coloco pra dormir de novo. Deixa ele morrer mais um pouco. Vai. Mais um, fi. Beleza. Que bom. Que bom! Puta merda! Que ódio, velho. Mas ele vai aparecer de novo. Agora que eu sei que ele tá aqui, meu irmão. Esquece. Vou montar um acampamento aqui. Até pegar ele. Rondito. Vou tentar pegar. Ixi. Matou a porra do meu... Mil. Ô, cuzão do carai, velho. Ao invés de pegar um Charmander, ele pegou um Dito. Que fase, hein? Opa, apareceu de novo. Segunda chance, hein? Segunda chance aqui. Vai lá, Victor Bell. Cara, eu vou usar a mesma estratégia de antes. Só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Que é o seguinte. Tá. Não vai funcionar, né? Não. Beleza. Já vou começar a tentar. Eu tenho algumas chances pra tentar antes dele morrer. Tem mais duas, pelo menos. Vai, 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 vai. Ah, filha da mãe. Vai, 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 filho. Peguei. Peguei. A estratégia deu certo. Peguei. Nossa senhora. Tô até suando aqui. Meu Deus do céu. Sim, seu Charmander. Cê é meu. Ai, meu Deus. Tô até passando mal. Juro pra vocês. O que que é isso? Uma chave secreta. Pra quê? E o TM22. O que que a chave secreta abre? É isso que eu queria entender. Aqui, aqui vai ter Charmander a robo. Calma aí. Qual é a... Tô perdi de novo. Aqui não tem nada. Aqui também não. O que que tem nesse livro? Tá. Falou que o Mewtwo é poderoso demais? Bola lá lá. Eu ainda não sei Pra que serve a chave secreta. O que que eu tô tentando fazer aqui é voltar. Mas não dá. E não dá por quê exatamente, hein? Será que é por causa dessa... Dessa... Desse Mewtwo que tá aqui embaixo? Pode ser. Podia, tô aparecendo de novo. Já peguei, já. Agora tá aberto aqui. Beleza. O que que tem ali em cima? Não, peraí. Vamos fazer todo esse caminho de novo porque agora eu quero saber o que tem ali em cima. Eu não tinha reparado isso antes. Deixa o raiz chupar um pouco. Ah, nem dá pra ir ali. Beleza. Então não é nada. Se não dá pra ir é porque não é pra ir. E aí, matou. Boa. Tá. Saímos, então. Vamos salvar. Fechamos a... A mansão Pokémon. Peguei a chave secreta. Vamos pra cima. Parte 11. Encerrado aqui. Até mais.